Essa aqui é legal, se a gente tivesse um hug aqui agora, ia ser massa, hein? Ô rapaz, peraí. Diz que eu consigo fazer os pergaminhos de abrir porta. Ah, você consegue? Então boa. Não, eu quero ver se eu consigo. Eu consigo só fazer dois. Puta, esgrila. Agora vai. Agora vai. Bota essa pedra aí, mais dois, bora fidá. Galera, a promoção se encerrou nesse exato momento, hein? Donates a partir de agora, não estarão valendo mais gold. É, agora vão estar valendo um tata na cara do Uli. Mas, Gus, obrigado pelo Prime, meu amigo. Valeu. Tem que vagar aqui ou vai direto, boss? Vamos, boss. Delícia ter um DK na PT. Nossa, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o Jesus. Esse aqui é o Jesus. Podia ter um chamanzinho, né? Também. Resgate nosso alvo e mate qualquer um que cruzar o seu caminho. Cuidado pra eu não agro. Eu tô enroscado. Por que eu enrosco nas coisas, velho? É muito... Muita força. É, mano. É muito peso do meu taurin. É sem condições, galera. É o peso do taurin, mas da armadura. É, então. Esse boss aqui é só vocês não entrarem nos negócios de areia. E na hora que o boss entrar debaixo da terra e marcar um com uma seta enorme, é só se distanciar da galera, tá ligado? Beleza. E na hora da... Da tempestade de areia, é só você não deixar ela te levar pra cima do bagulho de... Uma espinha no chão, né? Valeu, nave. Obrigado pelo elogio, mano. A gente tá com bastante DPS. Vai, dá pra quase zergar o chefe. Cai com ele e pau, velho. Cai com ele e pau, Marcos. Como era, viu? É, já tomei uma cutucada aqui por debaixo. Tomei isso. Ai, que legal. Ai, gente. Foi ruim? Não. Ai, ele entrou debaixo. Incomodou um pouquinho porque eu fiquei meio em choque. Fiquei meio parado. Marcou. Calma, parado aí. Cuidado. De choque nunca. Tem tempestade. Ah, tempestade nebulosa aí, ó. Só arrastando a gente pra cima. Dá maldade. Cuidado. Concentração. O importante é dar mais DPS que a Vick. O resto é sossegado. É isso. A ideia era bater mais que o tanque, né, meu? O negócio tá igual a ser. É single target, mano. O cara não tá nem apelando pra o E. Não, é que tá. Eu sou o que tem o menor level aqui. Eu tenho o 460. Tá roubado, hein. Blizzard, arruma. Aí. Passa aí. Não. Arruma o Warrior. Não, não arruma não. Mentira. Deixa assim. Cara, deixa assim, ó. Não arruma não, porque se arrumar eu tô upando o Warrior. Aí é foda. Sabe quando você cria uma classe porque ela tá forte? Você cria a classe porque ela tá forte, aí quando você pega o level máximo nela, tomou nerf. Exatamente. Não seja esse tipo de pessoa, velho. Acontece. Você tem que criar no que tá ruim, porque de ruim não piora. Quem disse? É, ou às vezes piora, aí. Ou é. Ou a Activision chega junto aí com dois pés no peito. Fala, opa. Ou. Que bonito esse char. Ah, foi. Vamos colocar umas skills FPS nele? Caralho, foi direto pra QC, velho. Não, é porque a Activision faz os joguinhos FPS usados, né? Eu achei que fomos pra Rogue, que daí o Rogue tem a pistola agora. É, não. É, não, pô. Aí, conta essa. Ele tá vendo aqui, ó. Nossa, olha só, cara. Aí sim, velho. É a PT dos caras mais úteis. Casa comigo. Casa comigo. Como a galera é útil, não tem coisa. Cara, nunca fiz saudador assim, passar por esses portão, velho. Não sei o que ia fazer. Aí, ó. Relaxa. É quase a mesma coisa. Só que sabe a menos. É os criadores de conteúdo que nós temos hoje em dia. É, pra você ver o negócio aqui, tá. Ah, mas ele era do cliente, ó. É, não. Tem a desculpa, tem a desculpa. Aí, ó. Vocês erradem. E quanto tempo essa desculpa vai durar? É, ó. Tem esse detalhe. Já tem dois meses já, velho. Já tô doendo. Cara, já tá. Já tá foda de mentira. Mas a galera... Já matou o Nozote? Não, velho. Nossa, eu nunca nem vi Nozote. Eu não sei. Eu só vejo o Nozote por aquelas imagens que a gente procura no Google pra fazer tambireio. Cara, eu fizinho em Riding. Nada, não. Nós vamos ter que fazer uma... Vamos fazer uma normalzinha, mano. Temos que fazer, galera. Vamos tentar montar um grupo nosso aí. Eu vou marcar com a galera no Instagram. Galera que não tá seguindo o Instagram e ainda tá assistindo esse vídeo aqui, porque essa live também tá virando vídeo. Outro vídeo. Aí, segue nós no Instagram, porque nós vamos montar uma PTzinha pra gente fazer uma normal, uma nozodizada do canal e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Beleza? Eu vou dar uma estudada nas mecânicas e vamos tentar armar isso aí pra fazer um negócio bacana. Ah, eu sei. É todas as mecânicas da luta. Eu sei todas as mecânicas da luta. Se você quiser eu posso explicar. Aí, ó. Show. Já temos um caller aí. Olha. Temos um raid leader, ó. Raid leaders. Olha. Oi, Marcosulo. Um profissional pobre. Não, o que é isso? Cara da method aí, vocês vêm só. É, mano. Só tem profissional nesse bagulho. Queria ser da method. Acho da hora que da galera que joga comigo o mais ruimzinho é eu, tá ligado? Daí sempre fui os rolê. Aí sempre vai nos negócios da hora. Essa aí que é a técnica do surpreender. É exatamente o que eu te falo. Você tem que nubar bastante nos vídeos. E aí a galera fica com dó de ti. Aí minha vida é anubista, tá ligado? É, não. Os caras pensam hooligans. Os caras não pensam. Nossa, é o nome do World of Warcraft. Eles pensam. Que aí cotoco sem dedo que não sabe usar as skills. Ah, tem que ser conhecido. É, não. Ué, tem que ser por alguma coisa, né? Tem gente que é famosa porque fez Big Brother. Eu vou reclamar. Cadê o Blur? Cadê? Calma. Pega as bolinhas aí dos bichos. Faltou os interruptizados aqui. Eu tô distraído. Vamos pegar essa de porcentagem. É, porcentagem tá meio capim. Mas se tudo der certo nos meus cálculos mentais. Se tudo der certo. Que eu acho que não vai dar porque eu errei onde usar o pergaminho. Tudo certo, nada resolvido. Não, minto. Foi tudo planejado. Nunca erro. Eu sou otimista. Exatamente. Flavio. Não queria falar nada não, mas eu usei o segredo aqui que ninguém sabe. Você tá ligado o segredo, né? Fintinho. Isso, localizador. É o segredo. Eu tô contando pra todo mundo, mas galera, se vocês for usar isso, dá os créditos aí que o Huligans que ensinou. O cara ainda vai perguntar. Que segredo? Que segredo é esse? Segredo. Mas o que é isso que tá acontecendo aqui no meu olho? Como que seu DPS foi lá na lua desse jeito? O Paladino tá muito forte, hein, mano? Fala, caralho, o Paladino tá eu e... É simples, puxa as asinhas, uai. Não, mas quando o Paladino puxa asinhas também o negócio fica um pouco mais capim, mas complicado. No PVP, a asinha do palo é igual o Sugao, a vida do cara. Bobadão, meu. Meu FPS tá indo lá pra lona. É o que me desanima, velho. Tem que comprar uma virgem nova. Ah? Já agrada o boss, hein. Aqui na hora que ele começar a castar, se esconde no Pilar aqui, ó. Eu vou puxar asa, mas ele vai castar o negócio na hora que eu puxar asa. Ó, Bobadão. Corre! Aqui, Pilares, produção. Ou tem a bolha de Paladino, velho. Rapaz, respeita meu dano aí, velho. Aí quando eu preciso da bolha, ele não tem, porque eu usei pra poder fazer uma graça. É. Putz. Topar DPS. O chefe chegar do outro lado não interrompe. Vamos fazer loucura. Ah, tá da hora. Caralho, tá com dano em ar aí, velho. Calma que o bagulho tem que trocar aqui. Ah, e agora, ó. Vou usar o segredo. Nossa, não corta o bolo. Ah! Vai ter que se esconder, hein. Se esconder. Gente, socorro. Falou. Esses contos não vão. Ih, vou tomando rabo. Aqueles parceiros. Eu percebo que a psicologia é reversa. Eu falo, tipo, não corta o crash. Liberta. É. Corta o outro chefe. Mas você gritou não corta o crash, eu já falei, velho. Não vou cortar o crash. Calma. Aqui ele tem mania de sumir mesmo. Se ele sumir, vamos ter que voltar lá atrás. Não, é que ele some porque normalmente o outro tanque sai da sala com ele. É, aí é foda. Mas eu ia conseguir a condicional. Nossa, mano. Agora que eu me dei conta, aquela hora eu voltei pra pegar o loot do boss. Ah, era o Mythica Zero. O Mythica Zero era no próprio boss, né? Ou não? É, Zero é no chefe. Ah, tá. Calma. Calma. Nossa, eu falei, meu Deus. Ô, gente, vamos embora? É aqui? Não, né? Aqui é a descida. É o outro lado, gente. É, calma. Tô perdido. Eu nunca fui na cadeia, nunca fui preso. Vai nunca upar um aliança? Sem passagem de prisão. É, pior que eu upei vários. Ah lá, viu? Esse daqui é o comecinho da aliança. Ô, Michael, meu querido. A gente tá fechando, cara. Essa aqui é a última da noite. Sideiro. É, tem que editar e tem que fazer uns treinos. Você quer aquele brinde só pra finalizar a noite, sabe? É, mas o que eu tava falando pra vocês naquela hora. Manos, a gente pode criar uma PT, como se fosse um codinome aí. Como se fosse uma guilde de youtubers que fazem conteúdo de WoW e que se ajudam, manja? Desatacado. É, e a gente podia criar um nome, tentar fazer as coisas junto e tentar... Igual o David Jones fez com os pirata. Manja? Ah, isso é interessante. Uma ideia totalmente inovadora que vem na minha mente nesse exato momento. É? Que ninguém nunca fez? Ninguém nunca fez, não. É só inovação aqui. Mas eu acho que se é uma parada que se for feita bonitinho, cara, tem potencial. Três espiões demais aí, caralho. Três. Não, aí for entrando mais, como é que faz? Tem que ser... Nossa, eu juro que ia falar que eu sou a Florzinha, mas o bagulho não tem nada a ver. É, tipo, cara, o desejo dele de falar que a Florzinha é maior do que tudo. É, e aí, qual foi? Fodece. Foda. E respeita a... Respeita a minha história. Tá, eu vou fazer loucura. Defina a loucura. Daí, ó. Tá definido. Tá definido. A próxima vez que alguém falar fazer loucura... Eu vou lembrar dele nesse momento. Cara, é só porque eu queria que o bagulho... As áreas, que em área procasse demais, de monte, não vem uma. Vai, tá sofrendo. Tá sofrendo aí, mano. Bom que eu vejo se o Monk tá valendo a pena aí, ó. Tô achando que... Vamos mudar de healer, hein, galera. Vamos mudar a cena de up do canal. Vamos mudar o Monk pra um Druida. Não, não. É que o Monk na minha mão é triste mesmo, velho. Não, zoeira, mas o Druida... Ele é sempre top, né? É, é meta, velho. É o... Druida, ele é... O Druida é bom pra raid. O... O Druida? É. O Druida é bom pra tudo, velho. Não, não. Que coisa... Sei. Se eu tivesse o Druida de bundinho, eu ia jogar com o Druida de bundinho o mundo inteiro. É meta, velho. É meta, velho. 20 plus Druida. Mas o Monk tá bom, velho. O Monk tá bom. Eu gosto do Monk por causa da mobilidade dele, cara. É um bagulho que é... Sim, sim. Muito da hora. Não, o... Já viu o Burst do Monk? Você fala o... O DPS, né? Que vira um monte de clone lá e sai arregaçando? Não, do Monk Healer mesmo. A cura suprema dele. Caralho, nem sabia. Tem essas coisas. Ele tem. É bom, hein? É renovação. Ele só vai lá... Dispela todo mundo. Dispela todo mundo. E bora. Aí, vou atacar e eu tiro aqui de câmera, rapido. Não, não. Aqui na gente não. Cala aí. Não, nem aqui não. Na última que eu fiz com a galera... Esse tiro aí... Nossa, velho. Eu peguei trauma, velho. Numa última toda agora que eu fui... Cara, esse canhão é bom se você tá brigado com alguém. Né? Nossa, na real é o seguinte, velho. Na real eu não vou ficar no canhão porque daí eu vou usar o ringue, tá ligado? É, se eu... Alguém vem em canhão... Deixa eu, vai. Aí, tipo assim, ó. Tu atira lá no... Tá ligado, né? Atira lá no fundo primeiro. Beleza, então. Isso aí, todos. Nossa, caralho. Ele vai errar, tá ligado? Meu Deus do céu. Não vai pra cima, não, velho. Calma aí, fica aqui. Vamos lá, velho. Fica nervoso, não. Eu vou usar por escudinho de protection. Ih, GG, manda bala. Nossa, olha. Olha a mechanics dos caras, velho. Aqui, galera que tá assistindo esse vídeo aqui, vai aprendendo. É assim que vou nunça. Olha aí. Só a profissionalidade. Agora tá calipada. Agora a gente pode participar? Já. Agora sim. Acabou o showzinho de vocês aí? Acabou. Aí, aí. Foi bom enquanto durou, mas... Você quiser, Rui? É, nós animados. Que animação, né, velho? Rui, 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 faz a honra aí. Dá um churum no canhão. Ah, mas é pra já. Não, mas aqui é o mesmo esquema. Tipo assim, lá no fundo primeiro. Calma, eu tô aprendendo. Aí vai e é churum na gente. Eu tô aprendendo. Caralho! Calma. Tacou ele lá na puta. Que pariu, tio. Ativou o chat. É pra acertar o boss, mano. Não. Tô acertando. Acabou a munição. Vamos pro tapa. Meu Deus, mano. Acabou a munição mesmo? Tem essa? Ah, não. Você queria mais, velho? Ah, eu quero munição infinita. Ativizam. Eles mudaram em algum patch. Ativizam aí, controlando. Eu ia falar Ubisoft, mas não tem nada a ver. Ubisoft. É que eu vi o primeiro, eu já vi o... Eu já aprendi. Você é legal? Ai, velho. Uma dói, ó. Uma costela, velho. Eu não vou ir para. Caralho. E rio a guerra? Pera aí. Pega os pra rio. Bota aqui pra mano. Eu acertaria mais. Caralho, eu tô sem óculos. Eu tô sem óculos. Respeite. Onde você espumboa? É tudo do mesmo lado? Não, lá fora. É verdade, ele tá sem óculos. Lá fora, aqui, ó. Onde coloquei? Aqui, ó. Aqui, ó. Outra aqui. Caralho, os caras escondendo... Os caras aí trafica. Escondendo o gold. É trafica pálvora. É o gold. É trafica. A live tá animada. Tá mesmo, Michael. Os caras tão... Quando a live dá aquela animada, velho, o chat fica meio quieto. Você já reparou? Aí quando a live tá full... É porque a galera eu acho que fica ou odiando eu não tá respondendo ou fica... Ou os caras não tá curtindo, velho. Ou os caras tão gostando do como é que tá levando a gameplay. Mexe um barril aí, produção. Deve estourar, vamo ver se o Hill é bom. Caralho, velho. Pode deixar morrer, capa. Eita, porra. O Hooligans é o que tá esfumando, cara. A gente não pode deixar ele morrer. É. Não, usei o escudão aqui. Tá safe. Caralho. Beijo, Jesus. Amarga, né? Amarga. Amarga, amarga. Putz, agora eu vou... Obrigado por me forçar a criar um mago chamado Amarga. Jesus, velho. Sai dessa porra. Aqui, aqui eu acho que tá safe. Aí eu vou tomar. Meu palo é muito gordo. Ai, escapei. Caralho, nessas horas que a gente arrepende. Eu devia ter criado um... Blood Elf. Mano, é uma barra. Criar o Zandalar, magrinho igual. Eu vou transferir ainda. A galera tá me pedindo tanto que eu vou acabar transferindo. Não desiste. Sai daí, já. Não desiste não. Vambora, arrebenta esse cara. Sai daí, Sarama. Sai daí. O bom de usar plate é isso. Umas horas... Umas horas é um prato, né, velho? Aí, ó. Nossa senhora. E aí, porres? Beleza, mano? Seja bem-vinda. Ah, pera aí. Como é dar pra fazer a loucura que eu tô querendo? Olha lá. Falou em loucura. E aí, Rios? Não, velho. É só não deixar o Hooligan no canhão, velho. Não, não. Não é deixar o Hooligan no canhão. Isso nunca mais. Ah, velho. Vocês me chateiam. Nossa, alguém tem que clipar aquilo ali, velho. Não é possível. Eu achei que era lá no fundo. Ele devia estar todo sério, tá ligado? Eu dou-lhe o tiro lá na escape. Caralho. Deixa eu mirar aqui. Fazendo... Bom Kiko, tá ligado? Já me mirando. Ele... Ele mordeu até a língua, Fih, na hora que... Eu tô passando uma hora, Fih. Eu roubei esse nome de Jeová. Eu vou dar aquela rasteira aqui, ó. Fiquei a chinela. A chinela vai cantar. Da hora, velho. Aí, velho. Agora, agora... Agra lá, desce aqui. Não, pera. Vai no canhão, velho. Eu vou pegar. Alguém Agra, por favor? Vou fazer o... Emigor... Eu vou agrar, então. Você tem mobilidade? Rapaz, pera aí. Mobilidade é meu nome, né, velho? Tacar meu corte de bases... Já foi, já agrou. Fiz a boa. Caralho, velho. Fiz a boa, mano. Fui todo técnico aqui. Vai, vou tacar o ringue. Vai lá. Suruba, vai. Ai, meu Deus. Tem um canhão na minha frente. Ah, entendi a mecânica. Tem que acertar ele junto. Essa aqui é o esquema? Esse que é o esquema, velho. Caralho, tacou a pedrada em mim aí, mano. Qual foi? Essa aqui é a mecânica, mano. É por isso que eu não faço 10 mais. É por isso que os caras não me levam. Ih, falta porcentagem. Tacou a pedrada em mim. Caralho, faltou 1%. Você vai morrer, eu tiro o cruzado. Exatamente. Calma aí, não. Matar o champ. Posiciona aqui, ó. Posiciona aqui, ó. Fica um do outro lado que eu tô. Pra não ser jogado. E evita andar, velho. Evita andar aqui, senão vocês vão tomar stun, mano. Só anda pra sair da mecânica, velho. E pra sair disso aí, ó. Separa aí, ó. Vocês vão morrer, inclusive. Aí, não ficando preto. Aí, o negócio... Aí, evita andar agora. Taca ali e pau no voo. Deixa que eu pego um tiro. Sim, velho. Sim. Só dar uma separada aí, ó. Agora sai do preto, hein. A cara veio do private, mas tá sabendo demais. Caralho, né, mano? Isso aí é humilhante pra nós. Ah, velho. A live stream rende, né, velho? É. Aí, vou tomar o tiro aqui. Vou tomar o tiro aqui. Agora eu não posso tomar, velho. Tô doido pra testar essas balas em alvos vivos. Espera, Júlio, mas a live é sua. Mano, os caras vão trincar o bico desse bagulho do canhão. Culpa suas, mano. Caralho, velho. Todo vídeo os caras vão... Mano, eu acho que vou botar só pra clipar, velho. Os caras vão... Eita, tô... Ih, o Hooligan do usador meceu. Boa, velho. Jogou. Caralho. Eu não tenho dúvida. Vamos fazer algum jeito de fazer aquilo virar meme. Os caras é foda. Falar assim, eita, eu quero... Mais top que o canhão do Hooligan, só dois canhão do Hooligan. Nem fodendo que eu vou ver dois canhão do... Na próxima, eu que vou dirigir aí a artilharia. Ih, tá, merda. Então vocês não vão pressa? Aí, quem toma aí, velho? Não! Ô, louco, fiz a boa. Ah, não, o Hooligan estava com o bolo do seu meio. É foda, é foda. Desce a piroca. O Posse está gritando ali. Para de andar, meu Deus, que frisão. Vocês vão morrer aqui. Aí, velho, falta um por cento, filho. Monta suas montarias. Vambora. Eu não vou ostentar, não. Só vou montar na Vexonia. Eu estou no meu ratão aqui. Humilde, God. Humilde. Isso aqui é montaria de quem não tem vida social, tá ligado? Que montaria é essa aí que eu nem estou ligado? É a montaria do Ahead of the Curve. Entendeu nada. Não, nem sei onde que vai para pegar, não. Você tem que matar o Nozote no heroico. Meu Deus, velho. Esse do prepet, da próxima expansão. Mano, olha aqui, você está precisando arrumar um empreguinho aí. Eu não preciso de emprego. Eu sou de menor. Ah, com essa voz de 40 anos. Eu sei, ó. Não, chuta a minha idade agora que eu falei que eu sou de menor. Mano, 40, filho. 42. Errou. Eu tenho 16. Não tem, nem fudendo. 16 mais uns. Você está naquela idade que você muda de pato para ganso, né? Aí a voz muda para caramba. É. É igual o Caps. É igual o Caps. Tomou bomba. O Caps, eu trocava ideia com ele num dia. Aí a voz dele mudou, ele me mandou um áudio. Eu falei, ué, quem que é o C? Ué, mas quem que seria esse? Não sei quem que é esse maluco não, hein? Deu. Vamos lá pegar o baú. É agora, hein, Vicky? Se não é agora, não é mais. Se não é agora, não é mais. Cara, as hotelas de clope de novo, velho. É, mano. A gente tem que montar um APT full tecido. É. A gente quer ajudar e a gente ajuda meio torto, né? Os caras. Quatro plates aqui, três plates e um couro. Não, eu gostaria de ajudar, só que o meu, o cara que usa tecido, é horrível. Deus tá comigo. Essa mais dois aqui vai dar um item top. Certeza. Você só não dropa uma capa. Vai ver um finger. Não, capa não dropa mais de Mythic Plus. É, Mythic Plus não cai de capa, não. Mas ela acabou de dropar uma capa na outra? Era zero. Mas ela não cai a zero. Ah, tá. Você tem um Mage, Gus? Salve, cara. Puta, vem nada pra mim, rapaz. E aí, peito raladox. Beleza, mano. Seja bem-vindo. Mano, estamos terminando de gravar um vídeo aqui. Olha, temos uma botinha. Ó, é placa, é tudo placa. Não, não veio nada. Mano, só veio os bagulho plate. Que mina. Virou com pedras aí. Azerita. Veio tudo plate e Azerita, velho. Virou com pedras aí. Nossa, eu achei que eu era... Esse virou com solo. Eu achei que eu era azarado. Achei alguém pior que eu pra poder pegar os itens. Caralho. Operação que não é cano. Ah, achei que era a oficina, pô. Essa aí é uma que eu preciso aprender. Vocês têm que ensinar eu, porque o negócio tá meio complicado. Mano, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que tava no chat. É nóis. Vi que não deu sorte, mas não fazer o quê? Mas a gente vai fazer as próximas aí. Fizemos essa dungeon aqui, galera, pra dar uma descontraída. E pra poder tentar ajudar a nossa companheira aqui, que tá tentando pegar uns itens levinhos. Beleza? Tamo junto. Spoiler do próximo vídeo. Vai ser o Hooligans fazendo o Gnome Camp. O Gnome Camp. Pode ser mesmo. Essa aí é grande chance. Vamos guardar essa pedra aí e fazer. Se bem que amanhã vira temporada. É, não. Tem que eu por falar. Então é nóis. Tamo junto, galera. Valeu. Abraço.